Você atrai tudo o que está vibrando na mesma frequência que você. A lei da atração funciona a todo momento, 24 horas por dia, para qualquer pessoa da face da Terra. A lei da atração pode te dar o que você quiser. Dinheiro, relacionamento, fama, sucesso. E tudo é atraído para você por causa das imagens que você guarda na mente. É o que você pensa. Você vê que o que quer que passe pela sua mente, você atrai para si. Os sábios sempre souberam disso. Se voltar diretamente aos antigos babilônios, eles sempre souberam disso. Um grupo pequeno e seleto de pessoas. Por que acha que 1% da população ganha cerca de 96% de todo o dinheiro ganho? Acha que é acidente? Não, não é acidente. É para ser assim. Compreendem alguma coisa. Compreendem o segredo. E você está sendo apresentado ao segredo. Uma lei é a atração. 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 Mas o que é a lei da atração? Olha só, falando em termos simples, você atrai tudo aquilo que está vibrando na mesma frequência que você. Você tem que se imaginar como um imã. Um imã humano. Que está atraindo ao seu redor, à sua volta. Tudo aquilo que está na mesma frequência. Lari, como assim frequência? Olha só, tudo nesse mundo é energia. Eu sou energia. Essa mesa é energia. Essa câmera é energia. Toda essa energia vibra em determinada frequência. E essa energia atrai energias que estão vibrando na mesma frequência. Ou seja, isso pode ser pensamentos, pessoas, oportunidades, ideias, sentimentos. Eu vou sempre atrair aquilo que está na mesma sintonia que eu estou. Nesse sentido, a lei da vibração antecede a lei da atração. Ou seja, se eu atraio aquilo que está vibrando na mesma frequência que eu, então a gente tem que falar de lei da vibração. Que foi o que eu acabei de falar pra você. Lei da atração e lei da vibração são leis universais. Não foi o humano que criou isso. Mas são leis que acontecem. Tudo isso está acontecendo. A lei da atração acontece 24 horas por dia para toda pessoa da face da Terra. Quer você esteja praticando conscientemente ou não. Muitas pessoas já vêm pra mim e falam Lari, mas eu pratico há muito tempo. Mas eu praticava e nem sabia que eu praticava. Eu ficava mentalizando aquela coisa que eu queria, aquele trabalho, aquela pessoa, aquele lugar que eu gostaria de morar. E de fato eu atraí. Mas eu não sabia que eu estava praticando. Muitas pessoas são assim. Aposto que em algum momento também da sua vida você acabou conquistando uma situação e lembrou, nossa, eu ficava mentalizando isso há um tempo atrás. Eu queria muito atrair aquilo um dia. Só que a lei da atração te entrega, o universo te entrega tudo aquilo que você está pronto pra receber. Por isso que certas coisas acontecem em determinada fase da sua vida e em outras, não. Outras demoram um tempo a mais pra receber. Você só vai atrair naquele momento que a sua vibração está compatível com aquilo que você quer alcançar. Porque tudo nesse mundo é frequência. Então vamos para exemplos práticos de lei da atração. O que acontece no seu dia e muitas vezes você nem percebe? Quando você pensa muito em alguém e essa pessoa te chama, isso é lei da atração, você atraiu essa situação. Porque a gente se comunica por pensamento também. O seu pensamento é energia. E no momento que você pensa naquela pessoa, um sinal é emanado a ela. Ou então, por exemplo, naquela situação que você fica imaginando alguma coisa que pode dar errado e você acaba criando, mesmo que não queira, o cenário das coisas dando errado. E você fica com medo. O medo, querendo ou não, isso também é uma forma que vai fazer com que você atraia aquilo que você não quer. Então a lei da atração é sobre você acabar atraindo aquilo que você não quer se você está vibrando naquela frequência do medo, naquela frequência negativa. Então você fica, ai meu Deus, e se aquilo acontecer? Eu não quero que aconteça. E se eu reprovar naquela prova? Ou isso é o formal? E aí, querendo ou não, isso afeta totalmente a sua vibração e faz com que você, de fato, atraia o evento que vai dar errado. Então tudo que você acaba atraindo, que chega até você, é decorrente daquela vibração. Aquela pessoa que levanta da cama, bate o pé, dói, reclama e sai atraindo uma série de eventos negativos. O chefe discute com o chefe, pega trânsito, aí briga com alguém, aí leva uma multa. Também não é o acaso. Você foi atraindo esses eventos negativos. Mas agora que você entendeu o que é a lei da atração, você tem que entender que você pode usar de forma consciente. O que diferencia as pessoas que tomam consciência dessa lei universal e entendem os segredos por trás dessa lei e como aplicar, de fato, em sua vida, elas começam, então, a aplicar conscientemente para aquilo que querem atrair. Então colocam intencionalidade. Ou seja, se eu quero atrair aquele trabalho, se eu quero atrair aquela pessoa em minha vida, se eu quero atrair uma viagem, se eu quero atrair muito mais dinheiro, eu começo a colocar uma intenção. E claro que existem diversos métodos da lei da atração. Você tem que encontrar aquele que funciona mais para você. Depois de muito tempo estudando, depois de muito aplicar também em minha vida para conquistar tudo que eu tenho hoje, meu primeiro milhão, mais de um milhão de seguidores aqui nas redes sociais, meu apartamento próprio, amizades, porque assim, nós também atraímos amigos, né? Pessoas que estão vibrando na mesma vibe que nós no nosso caminho. E tudo aquilo que eu coloquei no mapa dos sonhos, inclusive parcerias, trabalhos que eu queria desempenhar, eu descobri quais são os principais segredos para de fato conseguir ter sucesso e atrair aquilo que você deseja em sua vida. Então é importante que você siga uma metodologia e um caminho que vai te levar onde você quer chegar. E colocando sempre uma intenção. A base do que eu gosto de realmente aplicar e ensinar é o PSA. Ou seja, pensamento, sentimento e ação. Se lei da atração diz que você atrai tudo aquilo que está vibrando na mesma frequência que você, muitos pensam assim, tá, então eu devo apenas pensar, apenas mentalizar e não. O P, que é o pensamento, é o início. Ou seja, eu penso aquilo que eu quero, eu idealizo. E o pensamento ajuda a criar aquela forma. Então pensa agora naquilo que você quer na sua vida. Aquele carro que você quer manifestar, aquela viagem, aquele emprego dos sonhos, é aquele relacionamento. Esse pensamento foi gerado em sua mente. Ou seja, esse desejo já existe no seu plano mental. Ele já existe, ele já está ali. Até porque se você pensar tudo que existe hoje no plano físico, ele passou antes na imaginação de alguém. Então tudo que você deseja manifestar, tem que passar antes na sua imaginação. Você tem que colocar essa intenção através do seu pensamento. E naquele momento, onde eu estava vivendo completamente uma realidade oposta, onde eu pegava seis ônibus por dia, onde eu ia para o centro de Porto Alegre, ficava o dia inteiro com a mente ouvindo chip da Oi na promoção, compro ouro, compro ouro, eu não aguentava, gente. E aquilo, naquela realidade, foi que eu vi que eu estava criando mais eventos negativos. Pelo simples fato de estar reclamando o tempo todo. E de não acreditar que eu ia mudar a minha realidade. Então, de fato, o meu pensamento naquela época criava aquela minha realidade. O meu pensamento hoje também cria essa minha realidade. Só que para você alcançar a realidade que você quer, primeiro você muda o seu pensamento. Então você acha que alguém que fala, ah, não, eu nunca vou ser milionário, eu nunca vou ser rico, eu nunca vou conseguir aquilo, vai de fato conseguir? Não, a pessoa já está se limitando através do seu pensamento. Então a primeira forma de mudar, mudar a sua realidade, é primeiro mudando os seus pensamentos. E para isso você precisa ter domínio mental, você precisa treinar a sua mente, você precisa controlar os seus pensamentos. Isso é uma prática, isso é um treino. Só que a partir do momento que você começa, então, a ter esse domínio, você começa, então, a ter mais controle também sobre a sua realidade. Mas o pensamento não é tudo. O pensamento não é tudo, porque se não houver sentimento, de nada adianta aquele pensamento. Se você afirmar agora, eu sou rica, eu sou milionária, se você pensar, eu sou rica, eu vivo a realidade dos meus sonhos, mas você não sente, de nada adianta. Você vai continuar na mesma realidade, porque o pensamento é elétrico, o coração, o sentimento é magnético. Lembra que a gente falou sobre vibração lá no início? Ou seja, a sua vibração, ela é formada pelo conjunto dos seus pensamentos, sentimentos e ações, pelas suas crenças. Então se você tem uma crença de que é impossível mudar a sua realidade, de que é impossível você ganhar mais dinheiro, de que quem nasce pobre, morre pobre, você vai sentir isso, isso vai formar a sua vibração. E você não vai atrair os eventos necessários, as oportunidades necessárias, que vão fazer você mudar a sua realidade, que vão fazer você ganhar dinheiro. É como se a oportunidade estivesse na sua frente, mas você não a visse, porque você não acredita que é capaz, porque você não acredita que você tem esse poder de criar a sua realidade, de ser rico, de alcançar o sucesso que você deseja. Por isso, nesse momento, sentimento do PSA. O sentimento é o que vai magnetizar. Mas, Lari, como sentir? Eu realmente não me sinto rica, eu realmente não me sinto em posse daquele desejo, eu não me sinto ainda independente financeiramente, ainda não consigo sentir. Existem várias técnicas para você aguçar o sentimento. Primeiro, você tem que passar pelo processo de rompimento de crenças, aquelas crenças limitantes, muitas que você ouviu lá na infância, que dizem que você não é capaz de atingir, que dizem que você não pode alcançar sucesso, que quem nasce pobre morre pobre, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz felicidade, ou seja, isso afasta também as suas conquistas. Outra forma de aguçar esse sentimento é através da visualização. Dentro do meu treinamento de lei da atração, eu ensino a visualização magnética. Não é uma simples visualização. Você tem que visualizar de forma que gere a emoção necessária, ou seja, visualizar a sua versão do futuro, já com todos os seus sonhos conquistados, mas sentir como se ela já fosse real no agora. Ou seja, a lei da atração não é sobre o que você quer no futuro, é sobre sentir que aquele futuro existe no agora. Isso é o mais desafiador. Por isso que através dessa técnica, você consegue trazer a emoção necessária para o agora. E se lei da atração, você atrai tudo aquilo que está vibrando na mesma frequência que você no agora, aí você muda a sua vibração do agora, para começar a atrair eventos, situações diferentes. E isso que é o mais poderoso. Dessa forma, a gente vai para a ação. Se então eu penso aquilo que eu quero, eu penso na riqueza, eu penso na abundância, eu sinto riqueza, eu já me sinto abundante, eu me sinto em posse do desejo realizado, então a minha ação vai ser coerente com aquele pensamento e sentimento. Como assim, Lari? Se eu penso, se eu sinto, agora eu preciso agir em coerência com aqueles pensamentos e sentimentos. Então, aquela pessoa que antes, que não acreditava, que não tinha os pensamentos certos, ir para o procrastinaria, deixaria para depois para fazer aquele treinamento, deixaria para depois para ir falar com alguém, para fazer uma reunião, para começar o seu próprio negócio, ela começa a agir. Por quê? Se uma pessoa que ela não acredita, ela não vai agir, ela vai procrastinar, ela vai deixar para depois, ela vai desistir. Em contrapartida, a pessoa que acredita, aí ela tem uma ação diferente. E é ali que entra o alinhamento PSA, pensar, sentir e agir. Se uma pessoa não acredita que pode chegar no outro lado da rua, ela nem atravessa. Se uma pessoa não acredita que vai conquistar, manifestar aquele emprego, ela nem vai lá fazer a entrevista. Mas se uma pessoa, ela tem aquele pensamento, sentimento muito forte, ancorado nela, suas ações, consequentemente, vão ser coerentes a isso que ela está acreditando. Só que aqui que você tem que entender, é necessário ter a ação. Muitas pessoas ficam só na idealização, só na mentalização. E não há realização sem a ação. Você precisa agir, até porque o universo gosta de movimento. Quando você entra em movimento, é que as coisas acontecem. Ou seja, no movimento você atrai a solução, você atrai a oportunidade para aquilo que estava mentalizando, aquilo que estava idealizando. E aí aquela sua vibração muda. Só que muitas pessoas acabam achando e acabam ouvindo de outras pessoas que basta mentalizar. Não. Você precisa ir para a ação. E muitas vezes não precisa ser uma ação grandiosa. É você emanar isso ao universo, que você está para o jogo, que você acredita, que você tem fé. A fé está muito vinculada com a lei da atração. A fé é o crer antes de ver. E as pessoas querem ver para crer. Eu só vou ver que aquilo realmente existe para daí acreditar. Eu só vou ver quando eu tiver dinheiro para acreditar que eu poderia ter esse dinheiro. Eu só vou ver aquele trabalho, aquela viagem, tudo aquilo que eu sonho depois de ver. E não. Lei da atração e fé é sobre crer antes de ver. É criar todo aquele cenário. É criar tudo aquilo que você deseja antes mesmo de acontecer. Aí eu vim aqui pegar alguns feedbacks de pessoas que já aplicaram a lei da atração e tiveram resultado. eu tenho um grupo só para isso que o meu suporte vive enviando as mensagens lá. Mas eu me deparei com uma muito interessante para trazer esse exemplo aqui para vocês que é da Júlia que me mandou o seguinte Lari, entrei na faculdade fui aprovada em medicina viva a lei da atração. E aí o que a gente tem que analisar aqui? Fui aprovada viva a lei da atração. Será que ela só pensou em passar na faculdade? Eu quero passar em medicina. Eu passei em medicina. Eu vou passar em medicina. Será que isso seria o suficiente? Aí muitos vão pensar Ah Lari, mas então o que fez ela passar foi simplesmente ela ter lá feito a prova estudado e feito a prova e passou. Só que não. Foi a união do pensamento. Eu vou passar já é real com o sentimento e a ação. Olha o que ela colocou. Lari, foi assim fiquei focada imaginando cada detalhe de como seria quando fosse aprovada na faculdade. Imaginando eu ligando o computador lendo a notícia minha reação o sentimento. Depois eu indo fazer a matrícula e aconteceu exatamente igual. Olha isso. Ainda bem que eu abri exatamente nesse comentário nesse direct porque ele ilustra isso que eu falei. Ela imaginou ou seja pensamento ela já imaginava a aprovação ela sentiu então ela aplicou aqui uma técnica de fake ligou o computador leu a notícia e aí quando ela foi fazer a prova não foi já uma performance de ai será que eu vou passar ai meu Deus ai estou com medo de ser reprovada não foi uma performance de já passei já é real eu acredito nessa aprovação então consequentemente a performance na prova é melhor. Uma questão que ela não acertaria por estar com medo por estar ansiosa ela acerta um rendimento que seria péssimo passa a ser muito melhor pela autoconfiança dela estar lá em cima então aqui foi claramente a união dos três pensamento sentimento e ação diferentemente de pessoas que tem todo o conhecimento das provas que vão fazer no vestibular estão lá anos e anos tentando mas no fundo não acreditam que vão passar não acreditam e ai vão lá fazer a prova aquele sentimento de não aprovação já vem antes e ai faz com que a pessoa erre a pessoa vai mal a pessoa deu um branco quantas pessoas já não tiveram um branco na hora de fazer a prova e ai de fato vai lá tem uma péssima performance e acaba reprovando gente eu falei aqui em fake until make it e eu recém lancei o meu manual fake until make it com várias técnicas pra você aplicar no seu dia seja pra você manifestar mais dinheiro manifestar aquela prova aquele emprego ou um relacionamento porque quanto mais teatrinhos você fizer no seu dia que vão dar a entender que aquele seu sonho já aconteceu mais você consegue mudar a sua vibração mais você consegue emanar pro universo e aquilo já é real e ai a consequência certa quando vê você vai estar atraindo vários eventos várias situações que vão fazer você manifestar aquilo eu vou deixar o link aqui na descrição porque esse manual tá mais que completo e as pessoas já estão aplicando as técnicas de fake until make it para realizarem seus sonhos você não tem nada a perder usando o poder do seu pensamento usando técnicas que vão fazer você sentir aquele seu sonho já realizado você não tá aqui por acaso então lembre-se sua realidade é você quem cria através dos seus pensamentos sentimentos ações através da sua vibração a lei da atração tá acontecendo 24 horas por dia a todo momento pra qualquer pessoa na face da terra inclusive pra você a diferença é se você está sabendo usar a seu favor ou contra você já aproveita e comenta aqui embaixo se você já usou a lei da atração e já teve algum resultado na sua vida ou então se você vai começar usando agora e também comenta qual o próximo vídeo que vocês querem ver aqui no canal lei da atração para conquistar um relacionamento ou lei da atração para manifestar um emprego um beijo e até o próximo vídeo tchau e aí tchau tchau